Oi gente, bem-vindos ao Estilo de Matar e hoje eu recomendo que você pegue sua cadeira de praia, sente na varanda, pegue um copo d'água e aproveite porque vamos falar dela, Venus McFlytrap. A primeira aparição de Venus foi como um boneca na TFR de 2011, mas a primeira vez que apareceu na animação foi em Quando os monstros se apaixonam em 2012. Venus é amigável, mas a sua preocupação com o meio ambiente afasta as pessoas. Não porque eles não querem ouvir o que ela tem a dizer, mas porque quando não consegue o que quer, ela usa o seu póling que faz com que os monstros fiquem temporariamente sob seu controle. E nesse período ela faz com que eles separem o lixo ou cuidem da flora ao redor da escola. Ela está sempre preocupada com o meio ambiente e sempre fala sobre isso, pois é inaceitável que as pessoas não se importem com sua própria casa. Além disso, ela como monstro-planta tem a necessidade especial, já que ela retira o alimento do solo e também fazendo fotossíntese. E não tem como ela sobreviver se o solo estiver poluído ou se o sol estiver quente demais devido aos buracos da camada de ozônio. Parentesco monstro. O parentesco de Venus é um dos mais evidentes da história de Monster High. Ela é filha da planta carnívora de Ioneia, que em inglês se chama Venus Flytrap. E o próprio nome da Venus faz referência a ela. Além disso, a paleta de cores dela deriva diretamente das cores da planta, verde e rosa. A Ioneia come pequenos insetos e também carne, mas a Venus alimenta como a maioria das outras plantas, sugando água e nutrientes do solo. Porém, o pet dela, Xiu Lian, que também é uma planta carnívora, come de fato insetos. Apesar de uma planta carnívora ser algo bem fascinante e bem diferente, ela só se tornou um monstro icônico na cultura pop graças ao musical Little Shop of Horrors, que se tornou filme pela primeira vez em 1960. Mas a versão que mais conhecemos é o remake de 1986. O filme conta a história de Seymour, um botânico que trabalha em uma floricultura à beira da falência e se apaixona por Audrey, que também trabalha lá. Certo dia, Seymour consegue uma planta carnívora e a batiza como Audrey Too, em homenagem à sua amada. Claro que tudo tem um preço. A planta traz prosperidade para a loja, porém, em troca, ela pede que Seymour mate pessoas para alimentá-la enquanto ela cresce mais e mais. Vale ressaltar que a planta é alienígena também. Apesar dessa premissa sinistra, o filme é um musical e mais de comédia do que de terror, e vale muito a pena assistir. Venus não remete muito a Audrey Too, na verdade ela não remete nada, mas o pet dela, Xiu Lian, lembra um pouco a personagem. Ela não é filha de Audrey diretamente, mas, talvez, se plantas carnívoras não se tornassem monstros pop, graças a Audrey Too, não teríamos Venus em Monster High. Estilo de matar. Venus tem ideologias muito fortes, e ela se veste de forma a deixar isso bastante evidente. Venus é punk, é uma versão pós-moderna disso. Vamos falar mais dela daqui a pouco, mas antes vamos voltar no tempo para entender como surgiu e o que significa a contracultura punk. Estamos agora na primeira metade da década de 70, quando tanto em Nova York, nos Estados Unidos, quanto em Londres, na Inglaterra, surgiam as primeiras bandas de punk rock. A comunidade underground que frequentava a CBGB, casa de shows em Nova York, apoiava o surgimento de bandas independentes que se opunham ao rock progressivo da época. As bandas eram formadas por jovens de classe média que rejeitavam e criticavam a mentalidade e o estilo de vida da classe que faziam parte, o famoso American Way of Life. Em Londres, bandas como Sex Pistols e The Clash, através de suas músicas com pesado terror político, expunham a realidade de desemprego e decadência econômica da Inglaterra na época. Também tivemos a nossa própria versão do movimento punk aqui no Brasil, e foi no fim dos anos 70, em plena ditadura militar, e era muito difícil conseguir os discos com as músicas estrangeiras, então os jovens gravavam as músicas em fitas cassete para compartilhar entre si. Bandas como Aborto Elétrico e Olho Seco são nomes importantes para o cenário punk do Brasil. Os punks surgiram na base da sociedade, eram jovens pobres, revoltados e desiludidos com a situação política de seus países. Influenciados por ideologias anarquistas e socialistas, eles se opunham ao sistema, apoiando a individualidade e a independência. O estilo punk A estilista gritando que a Vivienne Westwood é uma grande referência do estilo punk. Ela e seu marido eram responsáveis pelos figurinos da banda Sex Pistols, e juntos eles eternizaram muitos dos elementos que hoje conhecemos como punk. Porém, eles não são os inventores do movimento. O punk nasceu na rua. Vivienne criou maravilhas e isso é fato, mas a base de suas inspirações eram esses jovens que se reuniam nas calçadas para incomodar os olhos sensíveis da sociedade da época. Lembrando que eles não tinham a Shein para comprar as calças rasgadas deles, tá? E eles mesmos customizavam as roupas e acessórios com o que tinham. Chokers de Spikes eram realmente coleiras de cachorro com rebites. T-shirts rasgadas eram remendadas com alfinetes de segurança. Jaquetas de couro e contornos de soldados usados eram comprados em brechós e customizados. Usavam correntes de caixa de descarga como colar e brinco. Pegavam muito emprestado também de fetiche e bondagem. Não sei ao certo, mas eu acredito que por influência da Vivienne, que amava tratar essas peças usadas entre quatro paredes para a clara luz do dia. Então lingeries expostas, calças de borracha, cadeados e harnesses também eram utilizados. Apesar de terem as mesmas ideologias, os punks americanos e ingleses tinham diferenças estéticas. Os ingleses eram bem mais coloridos, não no estilo reestarte, mas eles usavam mais cabelos coloridos e pops de cor no meio das roupas, enquanto os americanos eram mais sóbrios. Porém, ambos imagens chocantes para as pessoas da época. Vale ressaltar que muitas pessoas LGBTs se identificavam com o movimento. A CBGB, a boate que foi o berço da contracultura em Nova York, era frequentada por LGBTs e várias outras pessoas mal vistas pela sociedade e consideradas invisíveis. Se vestia assim, andar em bando não servia só para incomodar, mas para intimidar e mostrar que eles existiam também. Você vai fingir que não me vê? Ah, pois eu vou usar um moicano espetado rosa e uma calça de borracha para ir no mercado, meu amor. E você não vai ter outra escolha a não ser olhar para mim. Aqui no Brasil não foi possível se desenvolver uma identidade visual punk tão forte, já que o país passava pela ditadura militar e a represália era muito grande. Então a gente tinha as ideologias, mas não tinha os looks tão extravagantes. Mas ainda assim dá para se inspirar nos looks que eram montados na época, que também eram bem interessantes. Venus vs Westworlds Venus não é punk. Quer dizer, ela é punk. Mas é um punk muito, mas muito, mas muito higienizado. As características principais estão ali. As cores contrastantes, as ideologias e os valores muito fortes e um grande apelo queer. Mas mesmo em uma linha como Monster High, alguns ajustes precisavam ser feitos para não chocar tanto. Os punks não tinham cabelos muito longos. Eles tinham um certo ranço dos hippies, então seus cabelos costumavam ser curtos e espetados. O cabelo da Venus é longo. Moicano espetado é um penteado muito icônico do movimento e o mais perto que a Venus usou disso foi em uma ilustração. E nem Moicano é de verdade, é só um truque. Eu acho que a Matan conservadora como era na época jamais iria deixar ela ser lançada com Moicano. Nem que os designers quisessem, então eles nem cogitavam. Mas eu gosto da forma que traduziram o estilo nela. A básica não usa saia de borracha, não usa meia rastrão, nem usa sutiã e jaqueta de couro. Mas ela faz um mix de estampas, tem saia de cut e um monte de piscina na orelha. Elas sempre misturam as estampas bem distintas, mas sempre no tema dela de plantas carnívoras, o que causa uma coesão no fim das contas, que talvez até impeça você de perceber o quanto as estampas são diferentes. Além das pontas rasgadas nas roupas, que se parecem muito com as peças de threads dos punks. Ela já usou um top faixa, que é o mais próximo dela ter usado uma lingerie, além dos detalhes de spikes, que vez ou outra aparecem nas roupas dela e nos acessórios. E as vinhas delas, que pelo menos pra mim, lembram harnesses de certa forma. E ela também já usou algo parecido com um harness na I Heart Fashion. Os elementos marcantes do estilo estão todos ali, mas de uma forma menos chocante e mais agradável, porque no fim das contas é um produto que precisa ser vendido, e não dá pra lançar uma boneca com a jaqueta escrito Foda-se Capitalismo, até porque seria muito hipócrita da parte da empresa. E é isso, gente! Foi isso o vídeo da Vênus. Eu tô muito feliz de ter trazido ela, porque é uma das personagens que eu mais amo. E muito em breve, bem pertinho, muito, vem logo por aí nas próximas semanas, as outras Monstro Amigas. E também a Abby e Spectra. Espero trazer todas elas muito em breve, porque elas já estão todas encaminhadas, então é só sentar pra escrever. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com algum fã da Vênus, se inscreve no canal, liga o sininho pra não perder nenhuma notificação do vídeo novo, dá o seu like se você ainda não deu. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Mantenham-se contestantes, mantenham-se revoltados. A Inésia não leva nada.